É jovem, já é o break, a máquina arcade mitológica dos anos 80, meu jovem, eu estive perante essa máquina e quando ela chegou, ela causou sensação, se tornou logo a máquina mais procurada do fliperama, a máquina que tinha fila ela trazia uma imagem que estava muito na nossa memória na época, que era o policial, o policial americano o policial americano, ele tinha feito muitos filmes, ele tinha participado de 007, feito a Academia de Polícia uma série de filmes, tanto comédia como também filmes de ação, onde ele era o herói principal, meu jovem e até onde ele era o assassino, como por exemplo em Maniac Cop, meu jovem, essa máquina ela tinha cores, ela tinha som e ela tinha desafio, era difícil pra caramba de jogar na máquina, porque a situação ali era definida para dificuldade máxima e isso era difícil de se bater com uma fichinha naquele tempo naquela época, nos anos 80, os heróis da Marvel, lógico, existiam, eu já lia isso nos quadrinhos há 10 anos antes mas eles não tinham uma presença tão legal quanto hoje no cinema naquela época, o nosso herói era o carro, era a super máquina, era a moto, meu jovem, a moto laser era o helicóptero, os helicópteros, trovão azul e água de fogo, meu jovem veículos eram os nossos heróis naquele tempo, jovem e esse jogo, ele se enquadrou nessa época, trazendo também o perfil do policial que nós gostávamos muito, um jogo difícil, um jogo que você tem que prender todos os criminosos que saem da cadeia, na verdade você acaba matando todo mundo não pode atirar no refém, olha só a ideia já naquela época e no final você encontra o grande chefão, o jovem, o grande chefão do PCC e tenta matá-lo, o que só acontece nos jogos de videogame mesmo é, meu jovem, a máquina Jailbreak que foi no fliperama uma máquina difícil e inesquecível dos gloriosos tempos de ouro até a próxima